Muito fino. Devagar aí, caraca, este é o bom. Estás com um gajo. Pois, está aí mais um gajo. A porta da esquerda mais esquerda. Caraca! Que é isso? mildre. Ouvi, Moçambique, amigo. Produção de Moçambique. E aí, Filipe! É da folha. Esse é o colhecimento, sabém? Olha, queremos nos aluminhos, para estarmos aqui a bocado. Ah, estás aí. O gajo não colabora nada com o gajo na cama, foda-se, não colabora mesmo nadinha nadinha Vem lá É aqui, cara, não é? Não sei, não Deve ser Fica admirada com a educação destes gajos A coisa é à esquerda Estou precisando de desespero aqui, olha Estou precisando de desespero aqui E o parquezinho não se espera em baixo Oh! Olha como é isso Aqui é a sombra, não é? Agora estamos aqui junto ao restaurante onde vamos almoçar Isto é a Baía de Vila Anculos Para o exército Lloyd Valencia Estou precisando de desespero, onde vamos almoçar Então, para o exército Estou precisando de desespero aqui Estou precisando de desespero aqui Estou precisando de desespero aqui Obrigado.